Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunha de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre 1, 2, 3 milhas. Até vocês. Já não bastasse os seus companheiros aí, Herbie, Hotéis Urbano e agora 1, 2, 3 milhas. Que coisa, né? Até vocês. Mas não é de se estranhar, porque aqui no canal já alertei várias vezes sobre esse assunto. E é sobre esse assunto que iremos entrar aqui no canal hoje. E como vocês sabem, está na mídia toda várias informações referentes ao que aconteceu com a 1, 2, 3 milhas. Só para que você interaja do assunto que está acontecendo, a 1, 2, 3 milha é essa plataforma de site, onde eles compram milhas, vendem passagens, você pode transferir pontos do programa de fidelidade do seu cartão de crédito para a 1, 2, 3 milhas e assim emitir passagens ou em dinheiro ou também com milhas. Ocorre que a 1, 2, 3 milhas tem vários tipos de emissões, uma delas é a passagem flex. Ou seja, você emite uma passagem com um ano, um ano e meio, dois anos de antecedência, é mais barato. E o que eu quero explicar para vocês é o que vem acontecendo há muito tempo. Eu recebo diretamente de membros que querem fazer viagens, por exemplo, para a Europa. E aí acontece de ter passagem da 1, 2, 3 milhas flex, onde você pode, por exemplo, comprar agora em agosto, para voar em agosto de 2026, um exemplo. E aí, devido a essa longa escala de tempo, dois anos, eles emitem passagem por R$ 700. E aí você vai lá e paga R$ 700. Nesse tempo, o que é a 1, 2, 3 milhas flex? Ela pega o seu dinheiro e aplica, usa o seu dinheiro de alguma forma. E quando chega próximo da sua viagem, então eles fazem a emissão, fariam a sua emissão, teoricamente, num momento que eles acharem melhor. Por exemplo, a passagem é dois, três dias antes do voo, eles falam, ó, seu voo vai sair dia tal, tal hora. Então é muito arriscado para vocês, porque é muito pouco tempo para você poder se organizar. Imagina o que aconteceu. Várias pessoas na internet compraram um hotel, por exemplo, para Lisboa, para viajar agora em setembro, outubro, novembro e dezembro, com aquelas passagens flex. E aí aquelas pessoas que compraram a passagem com 1, 2, 3 milhas, acreditavam que essas passagens seriam garantidas. Então o que eles fizeram? Reservaram o hotel, se não com a 1, 2, 3 milhas com outra plataforma, compraram parques, ingressos de parques, shows, teatros e eventos. O que aconteceu? A 1, 2, 3 milhas deu uma nota. Deu uma nota informando que quem comprou passagem flex durante esse período, de setembro a dezembro, eles não vão garantir a viagem, estão todas canceladas, e que para minimizar a situação, eles irão pagar com a devolução do valor que você comprou, com uma restituição, com um acréscimo de 150% do CDI. Então é como se você tivesse pego o seu dinheiro, colocado em um fundo de CDI, que rende 150% do CDI, e aí eles irão te pagar dessa forma, mas porém, segundo a 1, 2, 3 milhas, eles vão te pagar com um voucher. Ou seja, eles não cumpriram a sua promessa de viagem, setembro, outubro, novembro, dezembro, e querem que você confie de novo, eles vão te dar um voucher para você viajar futuramente, o dinheiro fica com eles. E aí o PROCON não aceitou isso. Como eles não assumiram essas informações, não assumiram essas garantias, o PROCON está notificando a 1, 2, 3 milhas. Mas não vai parar por aí. Eles não aceitam que seja feito dessa forma, a devolução com o rendimento do CDI. Eles querem que o consumidor tenha o direito de escolher se quer o dinheiro de volta, com correção, na sua conta corrente, no cartão de crédito, mas não é da forma que a 1, 2, 3 milhas quer que seja. Apenas com um voucher para que o cliente compre de novo com eles. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria para que vocês vejam o que está acontecendo. O Ministério do Turismo pede investigação do caso 1, 2, 3 milhas. Após o caso 1, 2, 3 milhas ganhar maior proporção, o Ministério do Turismo solicitou o Ministério da Justiça e Segurança Pública para que o caso fosse apurado considerando a situação como grave. O Ministério do Turismo já acionou o Ministério da Justiça e a Segurança Pública para que o meio de Secretaria Nacional do consumidor, o Senacom, avalie a instalação de um procedimento investigativo que esclareça as razões de tais cancelamentos. Identifique todas as pessoas atingidas e promovam uma reparação de danos a todos os clientes prejudicados e informou a pasta em nota. A averiguação do caso deve ser feita pela Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, que faz parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Assim, a 1, 2, 3 milhas deverá informar os motivos do cancelamento e reparar os eventuais danos causados aos consumidores. Isso é uma das notas que aconteceu. Eu vou ler uma outra nota para vocês, onde mostra o que a 1, 2, 3 milhas deu na sua página principal. Então, eu vou ler para vocês como que aparece na página da 1, 2, 3 milhas. Atualização importante sobre o seu pedido promo. A 1, 2, 3 milhas sempre buscou agir com transparência e respeito com seus clientes. Diante disso, gostaríamos de informar importante relacionamento ao produto, o promo passagem pacotes com datas flexíveis. Devido às persistências de circunstâncias de mercado adversas, alheias à nossa vontade, a linha promo foi suspensa passagem com embarque previsto em setembro a dezembro de 2023. Estamos devolvendo integralmente os valores pagos pelos clientes em voucher acrescidos de uma correção monetária com juros do mercado para compras de quaisquer passagem de hotéis, pacotes na 1, 2, 3 milhas com rendimento de 150 do CDI. Agências de viagem 2, 3 milhas suspende pacotes de emissão, passagens promocionais. Então, o que acontece? A empresa informou que está devolvendo integralmente os valores pagos pelos clientes por meio de um voucher acrescido de correção monetária de 150 do CDI acima da inflação e dos juros de mercado. De acordo com a agência de viagens, tais vouchers poderão ser usados em produtos de 1, 2, 3 milhas, contudo, não deixou claro se haverá ressarcimento em dinheiro para uso além dos seus serviços. Segundo o PROCON, veja, O órgão sugere que os consumidores afetados entrem em contato diretamente com 2, 3 milhas e peçam um esclarecimento sobre o seu caso. É importante que toda a comunicação com a empresa seja registrada. Caso isso não seja suficiente, o cliente pode registrar suas reclamações junto ao PROCON de sua cidade ou estado. Também é recomendado que as declarações financeiras, como parcelas do cartão de crédito, não sejam interrompidas diante dessa situação. Uma vez que se houve necessidade de judicialização do caso, o consumidor poderá demonstrar sua boa-fé, já que seguiu cumprindo sua parte no contrato. Vamos aqui fazer uma resenha juntos. Eu estou vendo muita gente chorar, membros do canal, inscritos. Quando aconteceu esse caso com a Herb, com os hotéis urbanos e tal, peixe urbano também, que vendia vouchers, vários programas que vendiam vouchers aí que você comprava e tal. Aqui no canal, nós temos 7 anos. E quando alguém me procura, me pergunta sobre esse tipo de passagens e sites, eu sempre dou a mesma informação. Pessoal, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, o que eu falei para um membro esses dias do grupo do Black Card Luxo? Ele comprou uma passagem que ia para a Itália por 800 reais. Super feliz de ir de volta a 800 reais. E aí eu comparo com vocês aqui agora recente. Fiz uma live, falei da promoção da Latam, uma mega promoção, comprando milhas e tal por R$24,50. Por R$25,90, perdão. E falei assim, se você comprar uma passagem promocional por 60 mil milhas para Lisboa, você vai pagar esse valor, R$25,90 vezes 60 mil milhas. Esse é o valor que você pagaria com desconto, beneficiando a sua viagem para Lisboa. E aí, como que você me fala que você vai para Roma por 800 reais? Então, tem coisas que vocês procuram para que aconteça. Hoje eu estou vendo um monte de gente chorar aí, triste, que ia fazer a primeira viagem de avião com a família, com a mãe, com o pai. E vocês acreditam nesse tipo de coisas. Você vê, tanto que a gente fala de milhas, de comprar passagem aéreas, de comprar no cartão de crédito as milhas, se você tivesse comprado uma promoção que teve da Azul R$13,00 um milheiro aqui pelo canal, você teria hoje, estaria viajando hoje para o lugar que você queria com milhas. Tudo bem que não é R$800,00, R$700,00, que é o que você pagou na R$1, R$2, R$3 milhas. No entanto, você estaria hoje garantido a sua viagem. Por exemplo, vários membros do canal postam diariamente aqui no canal viagens que eles estão fazendo com o conhecimento que nós damos diariamente nesse canal há sete anos. Então, muitos de vocês vão ter que procurar advogados agora para poder entrar em uma ação para poder receber o dinheiro. Porque segundo a R$12,003,000 ele vai ser feito por voucher o valor das passagens que foram emitidas como flex. Passagens flex é flexível. Você dá a possibilidade para a empresa de mudar ali e modificar para você próximo da data de viagem essa viagem flex que você escolheu. Agora, muito importante é você ficar ciente. Não é a primeira vez que uma empresa faz isso no Brasil. Nós já passamos recentemente e estamos sofrendo com a Herb. Muitos clientes ganharam na justiça tem ordem judicial e a Herb não paga nem os funcionários. Eu até falei para um advogado que entrou com uma ação contra a Herb e eu falei o seguinte meu amigo se eles não têm dinheiro para pagar funcionário as passagens que foram garantidas por lei vocês acham que danos morais vocês vão ganhar? Tem coisa que tem que acordar para a vida. Vocês têm que torcer agora ajoelhar no chão torcer para que a 123.000 devolva o dinheiro de vocês para que vocês façam uma compra em outro site em outra empresa e garantam a sua viagem. Agora vai ter uma ação coletiva aí pode acontecer. A 123.000 procurou lançar promoções como essa se não garantir pô eu estou vendo gente chorar até falar chega pessoas que compraram passagem ingressos shows tudo certinho hotéis não vão viajar não vão viajar perderam porque foram nessa situação e gente nós brasileiros já sabemos o barato sai caro já ouvimos várias vezes esse ditado só não acredita quem não quer mas aqui no canal eu falo direto para vocês a hora que acontecer com vocês uma coisa como essa vocês vão dar valor nas palavras quem me acompanha diariamente aqui sabe o que eu estou falando e eu trago para vocês as informações porque para vocês buscarem o seu direito vocês não são obrigados a aceitar que te dão voucher de novo para que você caia de novo nessa situação vocês não são obrigados a querer que a 1, 2, 3 milhas devolva com correção em volta se você bater o pé e falar não eu quero meu dinheiro de volta eles tem que dar se eles se recusarem a dar você entra com uma ação judicial e pede junto a ação judicial que mostre o seu poder de barganha você vai mostrar para o juiz para o seu advogado que você honrou direitinho os pagamentos você não deve interromper os seus pagamentos caso esteja fazendo vai pagando direitinho mostre para o advogado que você tem boa fé e quem está agindo máfia com vocês é a 1, 2, 3 milhas agora eles fazendo isso muita coisa vai acontecer porque hoje o Banco de Brasília o BRB ele apoia a 1, 2, 3 milhas na transferência de pontos para esse site então tem que verificar também com o BRB essa situação que eles estão ainda mandando eles induzem a gente o BRB a emitir passagens pela 1, 2, 3 milhas por quê? porque eles fazem promoções com 100% de bônus uma pessoa desatenta fala 1, 2, 3 milhas 100% se eu transferir 10 mil vai ser 20 se eu tenho 50 mil mando para 1, 2, 3 mil é 100 então o BRB também está nessa jogada precisa verificar com 1, 2, 3 milha como está a situação dessas transferências bonificadas para o site e como vai ser essas passagens que foram compradas também com milhas então tem outro ponto que tem que ser levado em consideração então gente eu falo para vocês e digo vocês já viram 1 já viram 2 já viram 3 4 e 5 empresas se quer continuar caindo dessa forma é problema de vocês agora eu alerto aqui cuidado com o barato que o barato sai caro espero que você tenha entendido aqui no canal sobre essas informações pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para os abraços então abraço de hoje agora Rodrigo Santos um grande abraço Flávio Domingues um grande abraço Maria Tereza de Sá um grande abraço Flávia Cristina Rodrigues um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Flávia Cristina Rodrigues Flávia Cristina Rodrigues Flávia Cristina Rodrigues Flávia Cristina Rodrigues